Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 20 pessoas que levaram cosplay para o próximo nível. Bom, isso aqui é do canal Refúgio Mental. E é um canal que eu acompanho de vez em quando, eu vejo alguns vídeos. Eu acho vídeos assim, bem interessantes, eu acho bem legal. Bom, eu nunca trouxe um vídeo desse canal, pelo menos que eu me lembre aqui, pra vocês, tá bom? Eu decidi trazer por mim mesmo, que apareceu aqui pra mim. E eu nunca fui em um evento de cosplay, eu sempre quis ir. E, cara, eu acho impressionante alguns cosplayers, tá ligado? Porque, de fato, os caras levam uma parada pra um outro patamar que a gente nunca imaginaria, tá ligado? Porque é um negócio muito surreal, fica muito próximo daquilo que a gente vê nos cinemas, ou séries, ou anime, tá ligado? É verdade. Então, só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem minhas reações. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse canal, ou vídeos de curiosidades e tal, deixe nos comentários pra gente poder ver juntos, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó! Rei, tesá poderosa Black Shark está lá? Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Maria De novo? Olá! Quando éramos crianças, muitos de nós sonhávamos em parecer com nossos personagens favoritos dos filmes e dos livros. Antes, isso ficava só na imaginação, mas hoje em dia é mais do que possível. Hoje vamos mostrar um pessoal que elevou o cosplay a outro nível. Garantimos que depois de ver isso, você vai querer ir à próxima Comic Con. Olha isso, mano! Surreal! Este cosplay é tão gigantesco que é simplesmente impossível vesti-lo sem um grupo de apoio inteiro. Mano... Mas também esse é o imortal Terminator do Warhammer 40.000. Não conheço. Um cosplayer entusiasta chamado Terry teve que trabalhar duro para construir essa armadura de 3 metros. Primeiro ele criou um modelo... Não, eu fico imaginando, cara, como é que esse cara que tá nesse negócio aí, tu viu que ele teve uma dificuldade para coçar o zóio, meu irmão? Imagina se deu uma coceira no Forex na hora, tá ligado? Como é que ele vai coçar o c... na hora, tá ligado? Ou pior, se ele quiser dar uma cagada, se ele quiser mijar, pode tirar aquilo tudo dali mesmo. Eu acho que ele deve ter algum sistema, um tubo ali ligado no... Deixa que é melhor, porque senão fica parecendo este negócio que eu ia falar agora. ...dimensional do protótipo em um programa especial para a computação gráfica. Depois, ele começou a montar a armadura pouco a pouco com elementos individuais, testando cuidadosamente o funcionamento de cada um deles. Veja só como essa luva funciona perfeitamente. Cara, olha isso, mano, que legal. Quando a armadura finalmente ficou pronta, o Terry se dedicou à decoração externa. Ela ficou tão detalhada que podemos olhá-la por horas. Caraca, que da hora, mano. Olha isso, cara. Muita detalhe mesmo, cara. Os caras que é fã mesmo, eles pegam detalhe por detalhe certinho, meu irmão, tá ligado? Olha isso, bicho. Mano, que trabalho que esse cara deve ter tido, hein, bicho. Mas o mais difícil, claro, foi aprender a andar nesse negócio enorme. E até isso, o cosplayer fez muito bem. Caraca, mano, olha isso. Cara, maneiro, maneiro, maneiro. O Doomfist do videogame Overwatch é um personagem raro cuja armadura não cobre todo o corpo do herói. Então, nesse sentido, fazer cosplay desse personagem é um pouco mais fácil do que o de um Terminator de 3 metros, por exemplo. Mas há uma outra dificuldade aqui. Uma mão enorme que é o cartão de visita do Doomfist. No entanto, uma equipe profissional de criadores de cosplay conseguiu fazê-la de um jeito tão realista que garantiu sucesso entre os fãs do jogo. Uma opção de cosplay ideal pra quem não só quer se transformar no personagem, mas também arranjar uma roupa quente para o inverno. O britânico John Barry não só costurou a fantasia de Chewbacca com tanta precisão que não dá pra distingui-la do verdadeiro personagem de Star Wars, como também passou várias horas dentro dessa roupa pesada. Tudo para agradar outros fãs da saga durante uma exposição especial. Isso é que é dedicação. Star Wars é um dos fandoms mais famosos e amados pelos cosplayers. Dá-se uma olhada nesta incrível fantasia do Hunter. Não conheço esse cara ainda porque eu ainda não cheguei nessa parte de Star Wars. Na verdade, até pra vesti-la é preciso suar muito. Isso sem falar na criação da aparência do personagem. Mas o resultado é tão épico que com certeza vale a pena todo o esforço. Olha, caraca, mano. Olha isso, cara. Que soda, mané. Uau. Uau. Mano, que maneiro. Tony Stark é talvez o campeão dos cosplays entre todos os personagens do mundo da fantasia. Mas o autor deste traje conseguiu se destacar mesmo assim. Ele prestou atenção em todos os detalhes. A iluminação, a luva do Homem de Ferro e até as partes móveis da armadura. Caraca, mano. Olha isso, cara. Que da hora, bicho. Na moral, cara. É outro também que eu fico me perguntando. Será que ele imitou o Tony Stark no filme, no 2, eu acho, né? Que ele fica bebão dentro da armadura e ele dá uma mijada dentro da armadura porque ele tava com vontade de mijar, porque ele tava bêbado. Enfim, olha. Vou te falar a real, meu irmão. Esse pessoal deve sair todo mijado e cagado daí. E toda essa beleza tem um preço. Pra se vestir com essa armadura, você terá que pagar 10 mil dólares, que nem esse cara aqui fez, por exemplo. Ele não parece nem um pouco arrependido. É, se eu tivesse, eu também não estaria. Essa grana pra dispor assim, pra fazer isso, tá ligado? Mas, né? Aí, maneiro, mano. Maneiro, maneiro, maneiro. Pô, isso aí tinha que ser de verdade, mano. Essa garota é só um pouco mais alta do que as pernas do ciborgue no qual ela está prestes a se transformar. Mas se você a visse já com a fantasia de Bumblebee, jamais teria adivinhado. Mano. Pô, legal, mano. Ficou maneirinho, ficou maneirinho. Ficou próximo. Na verdade, qualquer um pode entrar nessa roupa e ficar com essa aparência ameaçadora. Afinal, essa armadura é muito bem feita. Agora, basta ensaiar um pouco os movimentos do Transformer e já dá pra ir conquistar o universo. Caraca, mano. Além dos Stormtroopers, do Chewbacca e do Darth Vader, há toneladas de personagens interessantes no universo de Star Wars para fazer cosplay. Por exemplo, o épico General Grievous, com quatro sabres de luz, que foi derrotado pelo Obi-Wan Kenobi em uma batalha muito difícil. Esse cara decidiu recriar a imagem do traiçoeiro ciborgue nos menores detalhes, desde a máscara até os pequenos detalhes da armadura. Pra isso, ele se baseou numa miniatura do personagem da consagrada saga. Pô, maneiro, maneiro, maneiro. Ficou tão realista que o General Grievous parece mais vivo que nunca. Alerta para os Jedi's. A república está em perigo novamente. Caraca, mano. Muito maneiro, cara. Muito legal, muito legal. Olha isso, cara. Muito inteligente, mano. Muito inteligente. Que da hora, mano. Na moral. Cara, ficou muito, muito maneiro, mano. Somente os verdadeiros fãs do jogo God of War vão adivinhar qual cosplay essa garota está preparando. God of War 2, né? Maneiro. Só não vai me falar que ela vai se transformar no Kratos, meu irmão. É um cosplay da Valkyria Hilder. Imagine só, a envergadura das asas é de 4 metros. E toda a estrutura pesa cerca de 12 quilos. As asas não só parecem incrivelmente realistas, como também podem se movimentar graças a um mecanismo de acionamento linear. A máscara merece uma atenção especial. A cosplayer levou vários meses para fazê-la e atingir a máxima semelhança possível. Essa personagem aí eu não sei quem é, deve ser do novo God of War aí que eu ainda não joguei. Eu pensei que era aquele personagem lá. O resultado é um cosplay que parece uma verdadeira cena do jogo de computador. Caraca, mano. Que da hora, que da hora, mané. Muito maneiro, muito maneiro. Mano, eu fico imaginando pra andar com isso aí no meio da multidão lá no negócio de cosplay, tá ligado? É dever de cosplay, mano, hein? No que essa mulher deve topar nos outros de porrada, meu irmão, de falar real, hein? Os saqueadores, da continuação do famoso jogo de computador Doom, são um dos adversários mais difíceis. Mesmo para um jogador experiente. Eles são também difíceis de fazer cosplay. Uma armadura maciça, uma máscara engenhosa com quatro chifres e um monte de armas. Mas esse cara não tem medo de dificuldades. Veja a fantasia que ele conseguiu construir com as próprias mãos, usando espuma de EVA. Mas não deu certo logo de primeira, não. A primeira versão da armadura não parecia realista o suficiente para o cara. Então ele deixou a preguiça de lado pra poder fazer a fantasia perfeita. Caraca, olha isso, mané. Olha os detalhes, cara. E, e, e. Maneiro, maneiro. O segredo para um ótimo cosplay é uma preparação completa. Não é só pensar nos mínimos detalhes do figurino antes mesmo do início da sua criação, mas também testá-lo em todas as etapas. Por exemplo, verificar a mobilidade da prótese de perna e das luvas, testar a mecânica das facas na manga e avaliar a mobilidade da armadura inteira. Se tudo for feito corretamente, você terá um cosplay tão legal quanto esse Syrax do Mortal Kombat. Veja só, ele tem até uma luz automática. Caraca, olha isso, mané. Eu fico imaginando se alguém faz uma parada dessas de verdade, tá ligado? Com material resistente bravo mesmo, tá ligado? O assustador robô Springtrap do universo FNAF é frequentemente chamado de o mais terrível Dead Inside. Isso porque, segundo o enredo do jogo, dentro dele está o cadáver do personagem que foi esmagado pelo traje. Mas esse cosplayer não ficou com medo do destino do Homem Púrpura. Ele adora andar vestido como o coelho assustador e atrair muitos fãs curiosos. A semelhança é nota 10. Maneiro, maneiro. Top, 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 top. Nunca vimos uma iluminação mais legal em uma fantasia. Dá só uma olhada neste cosplay irado do Grand Lord Bovard Four Dragon do Warcraft, que foi feito por um escultor da Bélgica. Eu não conheci personagem, mas, mano, tá muito maneiro, na moral. Olha isso, cara. Mano, olha isso, mano. Como é que esse cara fez isso, cara? Mano, eu fico imaginando o dinheiro que esse cara não deve ter gasto e o tempo também, tá ligado? Fora a imaginação ali pra poder saber o detalhe certo, pra colocar parte por parte, tá ligado? Mas o corpo do personagem não é tudo que vai te surpreender. Dá-se uma olhada na massa de armas que o artesão construiu. Você não vai acreditar, mas ela pesa uns 5 quilos, o que é muito pesado, ainda mais com essa fantasia. Pra que a cabeça da arma não ficasse mais pesada que o resto, o Jim teve que adicionar um peso ao cabo. O resultado foi um cosplay super assustador do vilão, que fica ainda mais assustador com os efeitos especiais das luzes de LED e da fumaça. Caraca, olha isso, mané. Nossa, mano. Que isso, cara. Se eu chego perto de um cara desse num evento, mané, eu ia querer achar uma foto, mas com certo medo, porque parece muito, cara. Mano, olha isso, mano. Aí, é isso que eu falo, mané. Aí você vê um evento desses, tá ligado? Um evento só, dá pra caraca, que chega um camarada desse, faz um trabalho desse, um trabalho prático, e aí você vai no cinema pra, de repente, fazer um cosplay mesmo do jogo, tá ligado? E aí você vê aqueles efeitos merda de CGI, tá ligado? Ao invés de botar um efeito prático, alguma coisa assim. Tudo bem, tem a questão da mobilidade? Tem. Mas, mano, eu fico impressionado, porque tem gente que não trabalha com essa parte cinematográfica, não é de empresa grande, mas consegue investir, investir dinheiro mesmo, e tempo e tal, pra fazer um negócio super bem feito. Olha isso, cara. Um negócio muito surreal, muito realista, mano. Eu não conheço o jogo, tá ligado? Ele tá falando que aqui é um vilão. Mas, cara, embora eu não conheça aqui o jogo, eu não duvido que isso aqui tá igual, tá ligado? Tá surreal isso aqui, bicho. Olha isso, cara. Aqui temos outra obra igualmente impressionante do mesmo autor, dessa vez do famoso anime Titã de Ataque. Nessa fantasia, o escultor também gastou muito, o escultor também gastou muito tempo e esforço. Imagino, gastou muito. Ó. Mas o mais difícil nem é fazer um figurino realista e sim manter a mobilidade de um personagem tão volumoso. Mas esse cara fez um ótimo trabalho. Ele se move tão livremente na pele do Titã blindado que parece que viveu metade da sua vida nele. Pô, maneiro. Esse já ficou mais bonecão, mas pô, ficou maneirinho também. Ficou maneirinho. Ficou muito bonecão. Não ficou assim aquela coisa realistaça, tá ligado? Como se o Titã de Ataque estivesse na nossa realidade. Não, não ficou. Ficou bem bonecão, bem... Dá pra ver que é de plástico mesmo o bagulho, tá ligado? Mas assim ficou muito maneirinho, na moral. Aqueles que estão cansados dos super-heróis tradicionais dos quadrinhos ocidentais, definitivamente ficarão impressionados com este robô anime do universo Gundam. Olha só, ele tem até um braço robótico. Eu lembro desse anime, cara. Muito maneiro. Top, top, top. Muito maneiro. Esse anime é muito da hora, cara. Eu assisti muito ele. O nível de detalhamento deste protótipo é incrível, mas o cosplay fica ainda mais espetacular nas ruas comuns do mundo real, especialmente se comparado com as pessoas que passam. Caraca, olha isso. Uou, muito maneiro. No metrô, você pode encontrar coisas mais terríveis do que vagões lotados e passageiros que não ligam pra higiene pessoal. Por exemplo, um xenomorfo realista do filme Alien, cuja aparência vai deixar você mais acordado do que uma xícara de café forte. Isso aí tá parecendo mais um Alien com aquela roupa que eu coloquei uma vez no CJ lá no GTA, tá ligado? Aquela roupa preta de masoquista, tá ligado? Só de cinza, mano. Se bem que tem pessoas que não se assustam nada com esse cara. Ai, caraca, mano. Esse tá engraçado, mano. A única coisa realista aí, entre aspas, é o capacete aí, a cabeça do Alien. E de resto tá muito engraçado, mano. Na real. Conta pra nós nos comentários o que você escolheria. Uma selfie na mesma hora ou uma fuga instantânea? Eu faria uma selfie só pra zoar, mano. Conta pra gente nos comentários de quem você acha que esse cara estava tentando fazer cosplay. Sei lá, não conheço personagem não. Mas tá bizarro. Pinguim? Você já sabe em quem esse cara está prestes a se transformar? Pinguim do Batman. Se não for, não sei. Olha. Esse cosplay ficou tão parecido que precisamos pesquisar no Google se não foi ele que interpretou o pinguim em Batman no retorno. Alerta de spoiler, não foi. Porém, se fôssemos a DC, pensaríamos em um spin-off e colocaríamos esse cara no papel principal. Cara, que da hora, mano. Ficou muito igual mesmo. O cara lembra desse pinguim aí, tá ligado? Da antiga, mano. Mas, pô, muito maneiro. Se você tinha curiosidade pra saber das últimas tendências da moda em Marte... Acredite ou não, isso não são imagens de um filme de ficção científica, e sim uma dupla de designers do Canadá, chamados Hannah Rose Dalton e Steven Raj Bashkaran. Os dois passaram todos os dias vestidos de alienígenas. Todas as suas manhãs começam raspando a cabeça e as sobrancelhas. Algumas pessoas criam fantasias de personagens de uma forma mais original do que outras. Dá só uma olhada nesse cosplay do Pikachu, por exemplo. Puxa, não, mano. É sério que ela vai fazer isso, mano? Mano. Isso daí ficou mais parecendo uma adaptação da Netflix, tá ligado? Que que houve? Meu Deus do céu, meu filho tá chorando pra caralho aqui. Que uns 100 anos, os trajes de cosplay serão exibidos em museus como itens valiosos de um passado distante. Afinal, podemos ficar observando as roupas de personagens como o gavião negro da DC infinitamente. Caraca, mano. Temos aqui uma arma poderosa, asas gigantes e um capacete dourado como nos quadrinhos. E tudo isso foi feito em apenas três meses. Embora o trabalho tenha começado com um simples esboço. Resumindo, se depois deste vídeo o seu nível de respeito pelos cosplayers não disparou, só há uma explicação. Ele simplesmente sempre foi alto. Pô, mano. Legal, legal, legal. Ficou bem próximo ali. Foi muito maneiro, mano, isso aí. Nosso desfile de cosplays chegou ao fim. Agradeça aos criadores com um like. Conta pra gente qual transformação você mais gostou e não se esqueça de nos dizer em quem você gostaria de se transformar. Até a próxima. Tá aí, gente. Esse daí foi o cosplay, né? Trazendo o cosplay, melhor dizendo, lá o canal Refuge Mental trazendo os cosplayers, na verdade, né? Falei errado aqui. Cara, é como eu falei. Eu curto pra caramba. Eu acho maneiro. Embora eu nunca tenha ido num evento de cosplay, mas eu sempre quis ter. Eu sempre tinha essa vontade, melhor dizendo, de ir pra dar uma olhada como é que é. Eu sei que aqui no Brasil não é igual o de lá de fora. Mas, mano, se chegar pelo menos próximo nesse nível que eu vi agora nesse vídeo, mano, tá de bom tamanho, tá ligado? Agora, o que eu mais achei impressionante aqui foi daquele cara lá, aquele que é um vilão, né? Todo de preto lá e tal. Com aqueles detalhes vermelhos saindo fumaça. Mano, aquele dali eu achei, pra mim, foi o melhor de todos. Na moral, posso estar falando alguma besteira. Deixa nos comentários aí qual foi o melhor pra você, tá ligado? E o cara que eu gostaria de ser cosplay, tá ligado? Bom, na verdade, eu não sou o cosplay dele, porque eu sou ele. Eu sou o agente negão, tá ligado? Quando eu for num evento de cosplay um dia, eu vou de agente negão. O maluco é brabo. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido meus reacts, tá bom? O link desse vídeo estará na descrição, repetindo caso vocês queiram mais algum vídeo desse canal de curiosidades, né? Deixe nos comentários pra gente poder ver juntos, que eu acho muito da hora, tá ligado? E, é claro, de outros canais também. Vou ficando por aqui. Só aguardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E aí